Olha a senhora! Olha a senhora! Olha a arma a senar tudo! Olha a arma! Olha a senhora! Olha as pernas! Olha a senhora! Olha a senhora! Olha a senhora! Olha a senhora! E é para os outros não passarem como é que metem a senhora lá em cima! Com certeza! Olha a senhora! Olha a senhora! Olha a senhora! Olha a senhora! Puxa, é que ele está bem gordo! É que é bruxa!